Neste cenário extraordinário de isolamento social causado pela pandemia do Covid-19, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais vai anunciar nos próximos dias o plano de estudo tutorado, voltado para a educação infantil e para os anos iniciais do ensino fundamental e ensino médio. O assunto foi tema durante uma live no Facebook do deputado Arley Santiago. Quem falou sobre o assunto foi o superintendente regional de ensino de anuária, Antônio Francisco de Souza. Está tudo programado, a logística de distribuição desse material está toda organizada. Qual vai ser o procedimento? Reforçando o que a Aurora e Maristane já colocaram. Os alunos todos terão acesso às aulas pelo meio do sistema online, recebendo uma plataforma na internet onde ele vai ter acesso, tendo celular, tendo um computador. ou lembrando que os alunos não vão gastar os dados móveis para acesso a esse material, uma vez que o governo vai liberar o acesso para todos eles, seja para o aluno, para o professor ou para a própria escola. Aquele aluno que não tem um celular ou que não tem um computador que possa ter acesso à internet, a TV Minas vai ter uma transmissão todos os dias, transmissão diária, da 7h30 ao meio-dia e meia, para repassar essas aulas para os alunos. Todos que tiverem acesso à TV Minas vão poder participar dessas aulas. E, no terceiro momento, os alunos que não têm acesso nem à internet, nem à TV, vão receber o material impresso nas suas próprias casas, por meio de um sistema de distribuição muito organizado. Seja entrega na própria escola, seja por meio dos correios, por meio do transporte escolar. Por isso que é superimportante essa parceria entre o Estado e as secretarias municipais de educação. A gente tem visto que as secretarias são muito adiantadas, muitas delas, inclusive, já implementando esse sistema de educação à distância, no caso de manga, outras também que nós temos na nossa jurisdição, já estão fazendo isso. Então, é importante, sim, essa parceria, porque o aluno migra de uma escola para outra, da rede estadual para a rede municipal, e aí vai. As regras e normas de funcionamento das escolas são as mesmas, tanto para as escolas do Estado, quanto para as escolas municipais e particulares. Elas também não podem causar aglomeração de servidores lá dentro das escolas. Então, a recomendação que nós damos hoje para a rede estadual é a mesma que a gente dá para a rede municipal. Lembramos que o objetivo da Secretaria de Educação, com esse estudo à distância, não é um estudo à distância, é um estudo tutoriado, não é educação à distância, é buscar a proximidade do aluno com a escola, manter o vínculo. Não é uma questão de aprendizagem, onde o aluno vai ser cobrado depois com uma prova. Na realidade, a intenção é manter o vínculo do aluno com a escola, de forma que ele não está de férias, ele está distante da escola, mas ele tem uma atividade para ser realizada. E aí, como é que fica aquela questão? O pai, às vezes, não tem condição de ensinar, o filho, às vezes, não tem, dependendo da situação, não tem acesso à internet. Chegou o material impresso, vai ser com base no nível do aluno. Como eu disse, o objetivo não é de cobrança de avaliação depois, ele tem um contato com o material. Então, todos os alunos terão o material feito pelos seus níveis, da educação infantil até o ensino médio.